Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu, o Sandro da Loja Tecidos Pérola, estou preparando a entrega de hoje. Esta entrega vai para Cristalina, em Goiás, e está repleta de tecidos maravilhosos. Acompanha comigo. Viscoses, estampadas, tricoline lisa, lese, temos também exclusivos da Tecidos Pérola, linhos com estampa 3D, estampas perfeitas para deixar você ainda mais linda. Temos também tricoline estampada lisa. Estas tricolines vão ser usadas para fazer jogo americano e outras atividades de artesanato. Olha cada combinação, pessoal. Perfeita essas combinações, vão dar peças incríveis. Aqui também temos mais tricoline, poá, combinando com este estampado. Olha cada detalhe. Faça você também, com as nossas tricolines, peças maravilhosas para o seu artesanato. Temos também a tricoline com barrado digital, estampas digitais. Olha cada desenho, a perfeição destes desenhos. São muito realistas, semaninha, para quem gosta de usar embarrados de pano de prato. E por falar em pano de prato, estas tricolines barradas vão vir para cá. A Tecidos Pérola também tem pano de prato. Ou guardanapo, como você chama na tua região. Este aqui é da Estilotex. 100% algodão, material de primeira qualidade. Gostou destes tecidos? Faça como esta cliente. Acesse já tecidosperola.com.br Lá você vai encontrar tecidos para artesanato, vestuário, decoração da sua casa. Então, segue a gente lá no Instagram. É tecidos__perola. Siga, curta, comente e compartilhe. E eu vou ver todos vocês lá. Até mais! Tchau, tchau!